Eu tava na disciplina, ele chegou mudando o clima O que o malandro não esperava é que eu iria vir por cima Ele pega, pega, pega minhas ideias Pega, pega, pega minhas ideias Veio de caô comigo porque sabe do esquema Pra tatu e teu amigo que hoje vai rolar problema Ele pega, pega, pega minhas ideias Porque sabe que hoje eu vou Vou botar fogo no barraco Contigo dentro eu bote fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Contigo dentro eu bote fogo no barraco Fudeu, fudeu Vem, vem Na caminho Quero ver Caralho